Eu quero relatar aos meus colegas vereadores que na última sexta-feira eu vivi um episódio muito desagradável aqui nesta casa. Eu, com relação à senhora presidente, à vereadora Flávia, eu lhe peço desculpas apenas por ter elevado a voz. Eu levantei a voz, eu gritei com vossa excelência, mas não me retrato dos motivos. Eu tenho vivido dias muito difíceis aqui nesta casa, eu tenho trabalhado e orado a Deus para que Ele honre os justos. E eu sei que eu tenho feito a minha parte dentro do processo democrático, dentro do que é me permitido. Mas eu registro, senhora presidente, a minha insatisfação com o seu trabalho enquanto presidente nesta casa. A senhora já vem de uma legislatura anterior aqui comigo e tem mais cinco legislaturas anteriores. Uma vereadora muito mais experiente do que eu. Uma pessoa que, pessoalmente, eu tenho afeição, mas que hoje, na política, um desafeto. A presidente Flávia, eu quero deixar público, presidente, que eu não entro mais na sala de vossa excelência. Enquanto vossa excelência for presidente desta casa, naquela sala ali eu não entro. Quando vossa excelência precisar falar comigo, dentro da comunicação institucional da casa, o mandato do vereador é aberto, mas, politicamente, não temos alinhamento nenhum. A recomendação que eu dou à vossa excelência é que faça tudo como manda a lei, tudo direitinho. Eu já tenho duas denúncias elaboradas ao Ministério Público contra a vossa excelência e farei quantas forem necessárias. E, mais uma vez, eu peço à vossa excelência que não precisa gostar de mim, mas eu peço à vossa excelência que respeite o meu mandato, que é um mandato popular, é um mandato que não foi comprado, é um mandato construído com a confiança das pessoas, do povo de Berimbau. Então, a senhora deixa eu fazer o meu trabalho livre, com transparência, com a tranquilidade e não se preocupe que lhe tratarei da mesma forma. Eu agradeço a todos os senhores pela atenção e tenham um excelente manhã.